Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um episódio da nossa série de Minecraft Guerra Animes e MSP. Sim, estamos em mais um episódio. E se você gostou, acessar, já deixa o seu like, que isso me motiva até trazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia, meio-dia, 4 horas da tarde e 6 horas da noite, galera. E antes de tudo, eu quero desejar a todos vocês um Feliz Natal, amanhã é Natal. Eu espero que vocês gostem muito do Natal, seja iluminado e abençoado. E vamos lá, galera. Eu farmei muito, muitas pessoas falaram pra mim que tá farmando. Eu tô no rank 7, eu ganho bastante coisa chegando nesse rank, tipo, uns 10 mil renegã e etc. Nossa, o Krinz já foi até morto. Eu escondi um baú aqui, depois eu mostro. E o que eu quero tá fazendo, galera? Eu quero tá fazendo esse modo aqui, mano. Eu não sei se eu consigo tá fazendo, sendo bem sincero. Porém, falta alguns, né, galera? Deixa eu ver. Eu acho, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3. Será que dá? Calma. Tá fazendo, falta o quê? Ai, falta mais um. Beleza. Pronto. Será que vai agora? Aqui e... E, galera. Pronto. Eu vou tá guardando esse modo aqui. Bom, agora desses modos eu já tenho dois, galera. E o que mais eu quero tá fazendo? É esse daqui, ó. Calma aí, ó. É... Oni... Bom, esse daqui que é muito fácil fazer. Tipo, é muito fácil fazer esse modo, galera. Tipo, é o extremo de fácil. É ao extremo de fácil. Antes eu tenho que transformar o Oni For All todo 100%, né, velho? E, tipo, eu acho que eu consigo deixar um monte de 100%. Deixa eu ver. Eu consigo deixar três. Beleza. Esse daqui, dois. Mais um aqui. Agora, vamos lá. Oni For All 75%. E aqui, 100%. Quantos eu tenho? Um, dois, três. Eu tenho quatro Oni For All assim, velho. Pra fazer de Deus, já falta dois Oni For All. Será que eu vou ter aqui? Dois Oni For All. Um Oni For All. Aí, dois Oni For All. Caraca, que cagada, velho. Então, transforma aqui. Mano, será que vai dar, velho? Será? Beleza. 100%. Deixa eu ver. Dois. Cinco. Quanto falta? Falta alguns. Calma. Calma, 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 calma. Aí, vai dar certo. Vai dar certo. 75%. Mano, na humilda que faltam alguns. Na humilda, galera. Vou ter que ver aqui meu baú escondido, velho. Vou ter que ver meu baú escondido. Mano, eu farmei tanto que essa espada aqui também já gastou bastante. Cara, vamos ver. Vish! Deu ruim. Faltou, mano, faltou um pouquinho, galera. Faltou um pouquinho, velho. Mas, beleza. Vamos estar guardando tudo aqui. Guarda esse, guarda esse, guarda esse, guarda esse, guarda esse. Galera, eu acho que hoje eu vou estar usando esse modo aqui. Enfim, vamos estar abrindo as Lucky Blocks antes de tudo, galera. Ah, eu também ganhei bastante espada, né, mano? Calma aí, o que eu ganhei é essas espadas aqui, né? Eu acho que eu vou logo estar usando essa espada, velho. Beleza, então. Eu acho que eu vou logo estar usando essa espada. Tentei que derrotar alguns bichos a mais, velho. Vocês falaram pra me dar uma farmada. Mano, eu quero logo ver o negócio da fala, velho. Porque é tenso. Vocês comentaram o que o Inet tem. É fala, tá ligado? É a fala. Não é haki. E, mano, é muito embaçado, tipo, lutar contra aquilo, tá ligado? É muito embaçado. Eu acho que eu vou ter que dar, tipo, uns 5 mil hits pra ver se eu libero. Eu acho que eu vou me esconder mesmo e, tipo, dar uns 5 mil hits, tá ligado? Pra ver se eu libero essa fala, mano. Aí depois que eu liberar a fala, eu vou PVP. Calma lá. O que que eu posso estar pegando aqui pra estar usando? Mano, é o Miniman, né, velho? Tipo, é um negócio inútil, né, galera? Não tem o porquê, né, velho? É o Miniman. Aí, limpou. Boa, graças a Deus que limpou, velho. Tá, quantas luck. Mano, é bom pegar Enderpeel, né, galera? É bom pegar Enderpeel, velho. Beleza, peguei Enderpeel. Mano, eu vou limpar meu inventário, galera. Porque se esse negócio eu limpa mesmo, vou fazer 5... Mano, eu vou ter que dar, tipo, uns 5 mil hits, galera. Em algum lugar aleatório, tá ligado? Vamos lá. Mano, sem cap vai ser treta, galera. Sem cap vai ser muito treta, mano. Beleza, função de força eu não quero. Mano, eu tenho que matar os bichos que dão essência, mano. Que é o Itigo, tá ligado? Esses bichos mais assim. Boa, vamos estar guardando esse Miniman. Mano, espada. Qual espada eu posso estar usando? Quero estar usando uma espada que seja de boa, mano. Que nem a Yoro dá bastante dano. Mano, essa do Black, né, velho? Ah, vamos estar usando essa espada do Black, mano. Não estou usando essa espada do Black e partiu farmar, galera. Não é pra nada não, é partiu farmar, velho. Agora é hora do Farms, galera. Agora é muito hora do Farms, mano. Deixa eu conseguir guardar isso aqui? Consigo. Beleza, agora chegou a hora do Farms, galera. Chegou demais a hora do Farms. Eu preciso de essência, mano. Nossa, eu vou precisar de muita essência. Na real não é muita, mano. Eu não sei quantas essências eu vou precisar. Deixa eu ver aqui. Eu vou contar agora quantas essências eu vou precisar. Vou precisar... Mano, eu acho que eu não vou precisar de nenhuma essência. Cara, eu acho que eu fui muito burro. Eu acho que eu fui, tipo, muito burro. Eu acho que eu não vou precisar de nenhuma essência. Na moral, eu ia farmar à toa. Eu ia farmar à toa. Deixa eu ver. Só pra ver. Sete. Mano, acho que eu não vou precisar de nenhuma essência. Pega tudo isso, tudo isso, tudo isso. Meu Deus do céu, velho. Tem que fazer as coisas rápidas do PVP ficar on, galera. Beleza. Tá, pega esse. Pega esse e pega esse, galera. PVP on. Vamos lá. Rápido. O que tá faltando? Tá, guarda. Guarda tudo, galera. Depois eu faço. Depois eu faço. Depois eu faço, galera. Mano, depois eu faço. Depois eu faço. Guardei tudo? É, depois eu faço. Mano, depois eu faço isso. Pega pão aqui. Beleza, PVP on. Tá, eu tenho que conseguir 5 mil, galera. Beleza, eu tenho que conseguir 5 mil. O que eu vou fazer? Eu vou ficar irritando, velho. Vou ficar dando hit com isso aqui por aí, velho. Tem cupão, tô com cupão? Tô. Tá, 5 mil, galera. Nossa. Mano, é hit com o que dropa e eu não lembro qual o outro, velho. Eu não lembro. Acho que Midoriya dropa também, né, velho? Midoriya dropa, né, mano? Calma. Nossa, velho. Midoriya dropa, velho. Beleza. Vamos lá, Midoriya. Mano, eu tenho que bater 5 mil hit, galera. Eu acho que é no rank 8, mano. Não sei, não tenho certeza. Mas se for no rank 8, velho... Nossa, eu tenho que bater 5 mil hits, galera. 5 mil hits, velho. Vamos ver. Vamos, 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 vamos. Cara, se eu bater 5 mil hits, vai ser muito GG. Ah, não, velho. Putz, mano. Tá. Esse daqui... Se pior que esse daqui, também é útil, né, galera? Também é útil, mano. Também é muito útil. Eu vou estar guardando. Eu posso logo estar roxando de instinto superior qualquer coisa, mano. Mano, mas eu tenho que dar 5 mil hits, galera. Isso que é o importante. Eu vou ficar segurando aqui o botão, tá ligado? Vou ficar segurando muito esse botão. É... Tá, eu tenho que bater um PVP legal também, velho. Eu não sei com quem eu bato um PVP legal, pra ser sincero. Eu não faço ideia. Nossa senhora. Bom. Eu sei que o Enem aparecendo por aqui vai ser, tipo, um problemão, tá ligado? Vai ser um baita problema, velho. Tipo, muito problema. Mano, o Killua, eu não sei se ele dropa, eu não lembro. Mas eu acho que ele dropa. O Killua dropa. Certeza, certeza que o Killua dropa. Vamos lá. Vamos Killua, vamos Killua. Vamos Killua. Você vai... Eu sei que você vai dropar isso aí pra mim. Vamos Killua, vamos Killua. Ah, não. Ele dropou energia, velho. Puta, é só o Itibo mesmo? Eu não lembro, galera. Eu sei que tem dois mobs, mano. O quê? Uma empresa do malvado Breno RJ. Oxi. Eu sei que tem dois mobs. Esse... Esse é um deles. E o Itibo. Ou não. Ah, ele dropou a mini. Microessência... Ah, o vendedor também. O vendedor também, galera. Ele é um dos que dropa. O vendedor também. Lembrei disso. O vendedor... Eu acho que o outro é o Itibo. Velho, então. Tem que achar o Itibo. Você é muito burro, Tessi. Ué. Não sei o que tá acontecendo. Ah! Olha o Itibo aqui, velho. Então... Eu sei que você dropa, meu amigo. Eu sei que você dropa. Vamos. Mano. Vai, eu sei que você dropa. Vamos, vamos. Vai, dropa pra mim logo, velho. Vamos aí. Vai, dropou. Ué! Mano, eu sei que eu ganhei passando de level. Eu não lembro, galera. Nossa, eu não vou lembrar. Nossa, agora eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar, galera. Esse é o problema. Eu não vou lembrar. Mano, eu não lembro qual mob que dropa bastante, velho. Eu sei que é esse e o vendedor. Mas eu não lembro. Eu sei que passando de level também, velho. Passando de level também, é. Ah, galera, eu acho que... Mano, eu acho que é melhor sair pra caçar alguém do que ficar fazendo isso, tá ligado? Acho que vai ser bem melhor, mano. É, vai ser bem melhor. Nossa, a Bruna morreu. É que não tem nem como também pintar o Winnie, né, mano? Com aquela fala misteriosa lá. O bagulho é zoadaço, mano. Eita aqui, tecível, mano. Eu acho que o meu modo não bate de frente. Maçã? Não. Beleza. Nossa. Tá. Duas, duas. Cadê a outra? Legal. Não teleportou a outra. Nossa. É, beleza. Tá, galera. Então eu não sei o que fazer agora. Meu Deus, mano. Meu Deus, não faço ideia do que é isso. Eu não faço ideia do que seja isso. Tem alguém aqui. A pessoa entrou no shift ou é a impressão minha? A pessoa entrou no shift, eu acho. Ah, a pessoa entrou no shift, velho. Nossa, lembrando... Passando pra pensar, isso daqui é uma... É, tipo, é uma baita... É... Counter do aquele negócio dele, né? Nossa, o vendedor, mas você tá forte, hein? Ó o quê? Tem vendedor mais forte, mano? Ah. Vamos usar esse aqui, ó. Beleza. Isso, mano. Caraca, velho. Esse vendedor tá muito forte, mano. Tá mais forte do que o Ichigo. Nossa, o vendedor tá muito forte, velho. O vendedor tá mais forte do que o Ichigo, velho. Nossa, velho. Homem-Man. Isso, mano. Ele troppou bastante coisa, né? Beleza. Tá, vamos tirar e vamos colocar esse. Aí. Vamos lá. Ah, mano. É o meu modo que tá mais fraco. É o modo que tá mais fraco. Não é que... Nossa. Pro brunete foi morto pelo vidro. Meu Jesus, mano. Tá, tem um correndo atrás do outro. Beleza. Isso aqui lag. Isso aqui lag. Olha, é o tecível. Beleza. Ah, na moral. Isso tecível aí. Mano, quem é esse doido? Mano, acho que vai vir os dois de mim. Eu não tô entendendo nada que tá acontecendo aqui. Beleza. Falou, tecível. Tecível não morre, velho. Nossa, velho. Tá lagando muito pra mim, hein? Meu senhor, tá um lag absurdo. Nossa, tá um lag infernal, velho. Que lag, mano? Mano, o bagulho tá lagando muito pra mim. Tá. Tá. Beleza. Que bagulho engraçado, velho. Que bagulho engraçado. Puta, que bagulho engraçado, mano. Putz, oxe, onde tá o meu spawn? Nossa, mano. Que bagulho engraçado, velho. Meu Deus. Tá. Não sei. Ah, beleza. Meu Deus, meu spawn tá muito bugado. Tô mudando de queda? Não. Nossa, meu spawn tá muito bosta. Tá, a Bruna tá aqui. Tô mudando se eu achar um baú Ender por aqui perto, velho. Eu levo a Bruna de base. Achei. Nossa, Bruna. A pior coisa que você fez foi ter aberto esse baú, viu? É, vamos lá. Ah, sou rank 5? Ué. Oxi. Nossa, sou rank 5 já? Foi mal, Bruna. Ah, o Ender vai vir muito atrás de mim. Ah, mas eu vou fugir agora. Bruna foi, eu sumiu. Mano, esse instinto aqui, velho. Quero usar o outro, mano. Só que eu quero pegar o modo da Bruna antes. Tem que pegar pão também. Beleza, sem pão por aqui. Ó. Ender, troca. Tô chamando Ender pra troca. Eu acho que ele troca comigo. Passou alguém gigante aqui. Beleza. Esse modo não morre não, é? Beleza, vamos lá. Crins, eu quero esse modo. Beleza. Beleza. Ele não vai fugir por muito tempo, não. Meu modo é bem mais rápido. Beleza. Vai. Ah, calma. Chegou outro instinto superior aqui. Chegou outro instinto superior aqui. Tá. Tô sem comida. Posso virar e bater nele. Tá, tô sem comida. Tenho que pegar minha comida, galera. Beleza. E aí, Drancão. Beleza, Drancão. Você matou aqui no meu spawn. Ah, mano. Meu spawn tá bugado, velho. Que lixo, mano. Meu spawn tá bugado, mano. Meu spawn não é lá. Nossa, meu spawn não é aqui, mano. Quem fez essa bosta, velho? Nossa, velho. Que lixo, mano. Nossa, o Dranc tá muito ferrado comigo, velho. Ah, mas da onde todo mundo tá tirando instinto superior, mano? Sai fora, velho. Nossa, mano. Nossa, o Dranc tá muito ferrado, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. O Dranc tá muito ferrado comigo, velho. Nossa, mano. Aí estraga a minha play, velho. Nossa. Já era, Dranc. Esse Dranc não... Meu Deus. Ah, mano. Colocaram o meu spawn lá nos infernos, mano. Aff, galera. Aí estragou a minha play, mano. Aí estragou a minha play, mano. Aí estragou toda a minha play. E ouro? Não, não vou de ouro. Beleza. Ah, não. Humildo é que esse modo é fraco, galera. Ah, não. Humildo. Vou ver se ele troca, mano. Vou ver se ele troca. Puta, mano. Estragaram toda a minha play, mano. Nossa, velho. Estragaram tudo, mano. Porque esse meu spawn tava aqui. Eu já pegava o modo e matava ele, mano. Galera. Como já tem o modo muito overpower, mano. Pra final. E eu tô bugado ali. Beleza. Passar a roubar tudo. Beleza. Mano, eu roubei tudo, velho. Ah! Tomara que limpa. Meu Deus, mano. Nossa, mano. Merda, mano. Que merda, que merda, que merda, que merda. Nossa, velho. Que pior guerra, mano. Nossa, mano. Tá, mano. Estragaram a minha play, mano. Estragaram a minha play, galera. Estragaram a minha play, rapaziada. Nossa, meu avô. Levou muito o Kriz, velho. Estragaram muito a minha play, galera. Olha o veneno. Ah, mano. Ninguém tem dó de mim? Beleza. Ah, mano. Fã, do namorado. O pior é que eu não tenho OP, galera. Tá ligado? Ó, eu não tenho OP. Se eu tivesse OP, eu deixava meu spawn, mano, aqui. Só que eu não tenho OP. Esse é o maior problema, mano. É que eu não tenho OP, velho. Esse é o maior problema. Se eu tivesse OP, velho. Se eu tivesse OP, mano. Ia ser muito mais suave, galera. Nossa, velho. Ah, galera. Agora eu tô... Nossa, mano. Tô na minha... Mano. Sério. Até desanima jogar, mano. Estragaram muito a minha play, velho. Estragaram demais a minha play, mano. Mas estragaram muito, 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 muito a minha play. Estragaram a um nível a minha play, velho. Que... Meu Deus. Tá, tem que ter alguém agora pra compensar de que eu, né? Mano, nunca que o modo do Kriz vai ser mais forte que esse que eu tô, velho. Se foi mentira. Beleza. Beleza. Mano, eu vou pegar meu baú. Os caras tão ali, né? Tá, galera. É arriscar ou arriscar, tá ligado? Hum, tá. É arriscar ou arriscar? Beleza. Pronto. Arriscar, galera. Beleza. Já era. Perdi os mods. Calma, Krizão. Calma, Krizão. Eu vou clicar, Krizão. Calma, Krizão. O lado dele é bem mais forte, né? Ah! Mentira. Put... Ah, mano. E meu spawn tá longe. Mano, se não... Mano. Puta aí, eu entreguei. Aí, eu entreguei. Mano. O bagulho... Ah, mano. O bagulho... Ah, galera. Na moral, eu já desanimei facas, mano. Olha esse bagulho de spawn, mano. Lasca tudo, tá ligado? Nossa, eu não sei quem... Que arma, mano. Nossa, quem botou meu spawn ali, velho? Olha quem. O Krizão ali? Mano, cara. É mentira, mano. Da onde todo mundo tá tirando o tinto superior, mano? Mano. Beleza. Calma. Eu troco ele em modo pelo Gojo. O Gojo é o modo que usa na final. É um dos modos mais fortes da Ada. Acho que é o penúltimo mais forte. Só perde pra motor. Pode ser, mano. Cadê você? Mano, eu... Então, eu tô no... Você guardou esse modo? Uhum. Então tá. Fala onde tem o baú. Qual dos dois? O no foral assalto ou o instinto superior? Não, o instinto. Tá aqui, mano. Na minha mão. Não, guarda ele. Pelo amor de Deus, velho. Não, já guardei. Tá no meu endereçoito aqui. Tá, passa onde tá. Mano, estragaram toda a minha play, velho. Meu spawn tá lá num prédio mó estranho, velho. Ah, esse daí é o prédio do Doomfist, velho. Mas meu spawn não é lá, velho. Por isso que, mano, os caras... Agora é, mano. Tá horrível. Tá, mas cadê você? Tá, passa a cor de... Oito centos e quinze menos trezentos e trinta e nove. Tá. Tô chegando, então. É, meu, meu. Ah, o bom que ele saiu. Ninguém vai... Ninguém vai conseguir... Não, safe. Beleza. O outro modo, ele é bem fraquinho, mano. Tipo, ele é bem, bem fraquinho, então... O assalte? É, me decepcionou. Por aquilo que parece, esse invencível é bem mais forte do que eu pensei, velho. Bem mais forte do que o assalte, que é algo que não era pra ser. É muito difícil. O invencível é fácil de conseguir. Então. Pra tu ver, mano. Tá, calma. Esse invencível eu peguei de alguém, quem nem lembra. Foi de mim? Ah, é que tu morreu. Tá aqui. Aí eu roubei dele. Tá aqui, tá aqui. Cadê o Godjou, mano? Tá aqui, ó. Só que tem um problema pra você usar o Godjou. Você tem que ser rank 5, é muito poder. Ah, beleza. Eu consigo. Então, ó. Calma, calma. Não joga no chão, né, Saadon? Beleza. Não joga no chão. Basta no baú? É. Porque, mano, Saadon aqui, o bagulho é embaçado, velho. Ah, beleza. A cada dez segundos o chão limpa, tá ligado? Não, mano. Tá aqui, ó. Calma aí, deixa eu pegar aqui no modo. Beleza. Ok, deixa eu vir aqui. Mas tá aqui no meu inventário. Toma, cadê o Godjou? Tá aqui. Aqui, toma esse modo aí. Aí, valeu, mano. É, meu amigo, tamo junto. Como é que você consegue pegar esse Godjou? O Godjou? Lucky Block, ele só tem 1% de chance de vir. Nossa, é isso. E eu peguei. Boa sorte com esse modo aí. Muito obrigado pelo meu modo. Só que, então, você tem que upar. Rank, só rank 7. Aí você vai usar o Godjou. Tipo, o Godjou, mano, ele é muito forte. Ele é bem mais forte que o Steam Superior. Só que eu quero evoluir esse meu Steam, tá ligado? Ah, boa sorte pra você, mano. E foi mal pra ter te matado naquela hora. Não, tá safe. Eu queria matar o Drank, mano. Mas tá de boa, mano. Tá de boa. Deixa eu só matar esse cara aqui? Tadinho, veneno. Sem modo. Ele já tá encerrando o vídeo. Eu vou matar ele. Ele tinha me matado. Pronto. Então é isso. Então, Criso. Então, depois a gente se vê no próximo vídeo. Amanhã, né? Amanhã a gente se vê. Amanhã a gente se vê, mano. Feliz Natal. Feliz Natal. Pra você também, mano. Rapaziada, mano. Tá. Foi horrível. Eu perdi tudo. Eu perdi todos os meus modos. Eu não tenho OP. Então, não tem como eu colocar o meu spawn ali. Não tem como fazer nada. Então, não tem que esperar. Eu acho que eu vou dar uma farmada, tá ligado? E ver se eu pego mais essência, mano. Pegando mais essência, eu vou fazer um modo muito forte. Ainda bem que eu consegui recuperar, mano. Mano, só que hoje foi o quê? Hoje foi, é... Nossa, mano. Uma infestação de Super Saiyajin. Vestido Superior, né, mano? Caraca, mano. O bagulho foi intenso. Mas, o vídeo ficou uma bosta. E é isso. Não vou pedir like, porque o vídeo ficou muito ruim. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu, falou e tchau. Bom Natal e é nóis. Bom Natal e é nóis.